No teu olhar, doces mágoas, um xail negro perdido num rio de lágrimas, um fado, o teu beijo doce contido. No nosso leito há um rio de paixão e amargo pranto, as vagas que nos embalam no estio, nesta saudade te canto. E sofro na tua ausência, num areal de veludo, a tempestade é um fado, no teu corpo perdi tudo. E uma guitarra que chora, numa viela escura, nada é eterno e é hora de sonhar-te, doce loucura. Legenda Adriana Zanotto